Eu vou mostrar aqui pra vocês como tá ficando aqui a união, ó, como fica. Aqui falta um pouquinho ainda que vai dar o encaixe bem direitinho, viu? Vou virar aqui novamente. E dar continuidade aqui com os pontos baixos, com os pontos baixos ou baixíssimo, como você preferir. Eu gosto de colocar nos pontos baixos, porque nos baixíssimos fica muito apertado. Então, aqui, como eu mostrei pra vocês, aqui vai dar o encaixe bem direitinho. Direitinho, ok?